Toma nos pés E é muita malemolência Desce na sequência Que cai na sequência E é muita malemolência Desce na sequência Que cai na sequência E é malemolência Que cai na sequência Que cai na sequência Lá fia na batera É nome de Moça Flodinhos Carreta Moça Flodinhos E hoje ela tá um dojo E tu tá descarado Fazendo deboche Para as recalcadas E se meu chefe vai tomar Me tenta copiar A dona da porra toda Na hora de balançar Batindo o paredão Desce na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Que cai na sequência E desce na sequência E é malemolência Desce na sequência Que cai na sequência E desce E agarras Que cai na sequência Desce na sequência O Juntão aí O Juntão Pepeu Davi Júnior Meu velho Dá sofrido Para, Sérgio E desce na sequência É exacadão Legenda por Sônia Ruberti